Zero pro Deportivo Lara, Bob! Quando o Sassá deu uma paradinha, o goleiro já tava um metro à frente da linha do gol. Olha lá, deu aquele saltinho pra frente, o Sassá tranquilo pra fazer o gol no segundo do Cruzeiro. Um pouquinho de velocidade, né, que o Cruzeiro colocou, só um pouquinho, aumentou só um pouquinho.